Pararara Tamo nessa Show do esporte Melhor futebol do mundo Tamo de volta Quem sabe mais ao vivo Tem que ir atrás Vem papai Que o lugar é essa Vem atrás, não precipita Sem nada Vem 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 Leandrão Falta pra Costa Rica Colômbia e Costa Rica Colômbia e Costa Rica também Até agora o gol não saiu Meu amigo, tiro de meta Passarinho Brancador no lugar de René René entrou e cansou Passarinho está no lugar dele Wendel Wendel pela Colômbia Silvio Feliz de ver o Silvio jogar Grande Silvio Guilherme Corrêa Pegou Qual o nome dele? Qual o nome dele? Passarinho Brancador Bola sai Tiro de meta Vamos lá Falta do Wendel No Léo Valencia O Toró Cara, o Toró Está vindo Tendo a vida do Toró O Júnior O Júnior também está tomando as dores Do Léo Valencia Está tomando as dores Do Léo Valencia O Wendel e o Toró Estão chutando o balde Estão brigando os dois Eles não param de chutar o balde Tanto o Leandro Perdão O Toró E o Wendel Leandro Alves no próximo jogo Desculpa Meu Deus Toró Toró Wendel Júnior Júnior Ricardo Foi 23 e 43 Wendel Bruno Silva Sentiu, molecão? Não, está tranquilo, irmão Sentiu, foi o amarelo que tu me deu Você teve defeito e falta O que é que segue? Júnior Ricardo perdeu Bruno Silva Junto o Ricardo e Bale O Wendel saiu Entrou o Ivan Vida que segue Vamos lá, vamos lá Show do esporte O jogo não para O jogo não para aqui no canal Gabriel Fantástico Beleza? Boa tarde Vamos ver o que vai acontecer 25 minutos Leandrão 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 ganhou do Leandro Carrara Eita Ai meu Deus do céu Sai com o bala de tudo, Leandrão Tira de meta Acabou com o Júnior O Júnior Ricardo Já está jogando O Júnior Ricardo Já está jogando O Júnior Ricardo Vai o Alassi Vai o Alassi Jogou para fora Toró Daqui a pouco para o Leandro Ávila Daqui a pouco tem as feras aí O Capitão O Capitão O Capitão Zé 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 Vamos lá Show do esporte O jogo não para O Peralta aí Leandro Ávila Grande Leandro Ávila Beleza meu querido Isso aí Tamo junto Leandro Ávila Tamo junto Valeu Vamos nessa Olha o Arlão do Berrio Valeu Valeu O Craque Neto passando Bom rapaz Tudo bem Beleza O Everton Que joga no Grêmio Também passou aqui Daqui a pouco tem canteiros Canteiros não chegou Bom rapaz Tudo bem Beleza Vamos ver o que vai acontecer O show não para Vitória de ninguém 0 a 0 27 Ai O Gilson Ricardo Tentou pegar de visibilidade Ele reconheceu Ele reconheceu Com o jogo alto Em cima do Wallace Falta do Gilson Em cima do Wallace Não foi Não teve a intenção Mas Podemos dizer O juiz marcou O Gilson Ricardo Pediu desculpa Para o Wallace Tá tudo bem Beleza Tem uma cão Aqui dentro No treino Olha o treino O Gilson Ricardo O Gilson Ricardo O Gilson Ricardo Caralho, desculpa. Ô Wagner, Wagner! Wagner, pode pegar um negócio aqui da Nike? Isso, por gentileza. É do cara que ele jogou aqui e caiu dentro. Do 10 aí, do azul. Tiro de meta. Wagner, eu vou passar a conta pro Ceballo e aí ele resolve. Aí eu já vou passar pra ele. Ele que é o chefe. Wagner, obrigado mais uma vez, cara. Tamo junto. Tamo junto. Boa semana, hein? 10, da valência. Azul! Azul! Acabando. Vamos fazer o seguinte. Vamos pro break. Assim que a bola sair. Olha o Rui Cabeção. Vai, Rui Cabeção. Léo Valência. Olha o Capitão Zeca passando aqui. Capitão Zeca! Grande Capitão Zeca. Passarinho joga no Silvio. Manufo. Tamo esses caras aí. Se o dole pela saca aí pra gente trocar ideia, cara. Bora, velho. Toró. Vamos fazer o seguinte. Passarinho brocador, o rei. Ivan. Meu Deus. Vamos pro break. Vamos pro break. Ainda que segue. Voltamos pro break.